Renan, manda, ó, ó, eu vou ensinar pra vocês como é que faz esse tipo de jogo aqui, meu parceiro. Manda, mano, mano, é o seguinte, rapaziada, ui, 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 não, esse time tá treinado, fala uma coisa. Nossa senhora! Ah, errei, mas, mas, pular com vocês, rapaziada, hoje, mano, eu tô muito feliz, já tô em casa, voltei, nossa, a câmera não pegou isso que você fez, Renan, foi bonito, foi bonito. Seguinte, rapaziada, voltei de férias, feliz 2021 pra vocês, e é o seguinte, mano, hoje eu tô muito feliz porque o Renato, vai sair ainda no canal dele, mas já vou dar um spoilerzinho, ele comprou várias bolas pra mim, porque, mano, o Renato, ele é muito perna de pau, e ele tá com ranço, ele tá, mano, com uma treta em treinar comigo, porque eu sou melhor que ele no futebol, e ele não aceita, então ele falou que vai melhorar no futebol e tudo mais, me deu muita bola, porque ele é perna de pau, chuta lá na vizinha, e hoje, meu parceiro, eu tava brincando aqui com o Renan, de gol a gol, tá ligado, e tipo, o gol tá longe, tá difícil de acertar, e a gente tava brincando, eu achei da hora gravar pra vocês, então, mano, se liga só, nos golaços que vai ter aqui hoje, manda, Renan, manda, manda, Renan, vim, nossa, vai, vamos começar, gol, gol, é o seguinte, não pode usar a mão, rapaziada, só com o pé, e é uma colocadinha, tá, Renan? Ah, quase! Boa, boa, boa! Tá, tem que pão caro? Não, eu vou fazer o seguinte, pra vocês derem melhor, vou colocar a GoPro, vou rapaziada, GoPro colocada, e mano, eu vou só, misericórdia! Pega no vidro, vai, pega no vidro, tá, vai, boa, 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 nossa, três dedos, nossa, rapaziada, é meio que, tipo, violento o bagulho, tá ligado? Só que, a bola é meio leve, então, dá pra pegar de boa, vai, 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 vai! Uh, tá quase, velho, boa, boa, tá lá! Super Saiyajin! Nossa, mano, eu tô muito bom, velho! Que golaço! Quase que pulou a Tris D'Voy, rapaziada, esse jogo, mano, eu tô jogando a tarde inteira! Mano, eu tô, eu tô, tipo, tô quase invicto no jogo, já! Ai, meu Deus! Mano, mano, mano! Mano! Ui, já! Quase! Ó o dedão, hein! Misericórdia! Ó o dedão, já peguei na tampa do meu, com o reto, né, menino? Vai! Ui, já! Eu vou colocar a mão na bola! Quanto que tá o jogo? Um a zero! Dois! Mano, terceiro gol! É agora, Renan! Nossa, mano! Mano, do céu! O quê? Debrou? Deu certo? Mano, deu certo, a bola parece que deu uma zoada! Por quê? A gente pegou lá no, na mão do Gui? Eu sabia! Eu sabia! Toma! Ah, Renan! Toma! Vai! Manda! Essa bola tá doendo, pera, hein! Caraca, velho! Tá lá, velho! E aí? Tô falando, mano! Tô bom nesse jogo! Tá sendo só colocadinha! Só colocadinha! Colocadinha? É só colocadinha! É gol, é gol? É gol, é gol! Quer ficar próximo? Pode ser! Dá um couro no boquinha, já! Boquinha? Mano do céu! Porra! A bola aqui! Caralho! Não é possível! Esse bola tá direto aqui, ó! Bateu! Sai fora, você quer pegar a bola e fazer gol em mim! É de futebol e cerveja? Aham! Vamos lá, um pouquinho! Daqui! Por quê? Ele tá dormindo! Hã? Não, não! Daqui, daqui! Tá de novo! Aqui tá dormindo! Aqui tá dormindo! Sai fora, Renan! Peraí! Ah! Toma! O que faz? Toma! Vem cá, vem cá, vem cá! Meu! Ah! 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 Oh! Eu... Eu tô suado! Posição boa, hein! Vem cá, vem cá! Vem cá! Tem uma bexiga! Nossa! Não vai tão agir! Vamos ir fechando! É, uma dessa daqui já! Oi, tem que tem um... Tira! Enche uma dessa daí já! Ah! Porra! Vem comigo! Vem cá! Tchau! 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 Rapaziada, olha isso aqui, mano, do nada. É sério? Pode jogar nele mesmo? Pode, Flávio. Nossa. Claro, que coisa. Deve empada um pouco, meu amigo também. Mano do céu, rapaziada. Olha a cor do meu pé, do jeito que tá, mano. Aqui? Mano, ela tá jogando bola, Fai, tem... Por que ela é vermelha aqui, ó. Nossa, viado. Agora, bando desse tamanho, vai deixar essa. Pega pro baixo pra não estourar. Ai, e aqui, como que eu vou pegar e fazer assim? Encher? Uma da santa. Não, deixa ela de lado, Léo, poda assim. Deixa ela de lado, que tá. É só ficar apertando a boca dela. Não, mas vai cair água aqui. Não, vai estourar, vai estourar. Aperta aqui, ó. Vai, não. Será que não vai? Não vai, não estoura, não. É, tem a torreio lá atrás, Aminho. É melhor, melhor. Vem cá, vem. Cadê, Aminho? Aqui, ó. Sim, abri, cadê. Felicente, né? Aproveita e lava o meu pé. Fiquei de entorque. Cadê a sua? Minha tá lá. Mano, vai ficar muita água, velho. Quem quiser ideia disso aqui? Hã? Oi, você, Nanã. Eu não. Você fala pra usar isso. Cabral. Mano, ó, ele vai começar a cair lá. Tô comendo. Só, só. Não tá vendo? É muita água, velho, velho. É muita água, mano. Mano, esse aí você pode deixar enchar. Ó, ela tá, na hora que você tiver, tiver grosso aqui ainda, pode deixar encher. Deve apentar aqui, ó. Tá vazando, até pressão. Não, é minha mão, minha mão. Mano, tá... Tá caindo pesado. Tá bom, calão. Não, vai, vai. Pode ir mais, pode ir mais. Peraí, peraí. Deixa eu ajudar a segurar. Peraí, né? Passa lá, passa lá daqui, lá. Deixa eu ajudar a segurar. Vai, 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 vai. Vou deixar a gigante. Segura, segura. Rapaziada do céu, olha aqui. É a mesma coisa que a gente vai jogar, Gabi? Mano, era um vidinho de futebol com o Alguno, nervoso, mano. E olha o que nós tá fazendo. Rapaz, ai, ai, ai. Porra, soltou, soltou. Mano, porra. Mano, tem água pra caramba, velho. Mano, como que não vai segurar? Peraí, mano. Tem uns 5 litros de água aí, dá. Mano, não pode arrebentar. Mano, um bichicão, mano. E aí, agora? Cuidado com o ruim, hein? Mano, cuidado com o ruim. Mas arrebenta com o 6, né? Arrebenta aí, é mancada. Eu tenho ideia pra zoar e eu vou. Baseada do céu. Vou furar. Vai ter que mudar a thumb do vídeo agora. Ô, Renan, pega a 7 e tira a thumb pra mim, não. Pode ser, pode ser. Pega a sua. Pega a sua. Quieta. Xiu, xiu, xiu. Vai também. Abenço. Sí. Mano, não tá, vou pegar a sua carreira, né? A CIDADE NO BRASIL Pera, pera, pera. Como que eu faço? Vem pra cá, sei que é pra você. Não, não. Pra ver, pra ver. Tá certo. Olha. Cadê o coronado? Ah, minha thumb? Minha thumb, já. Caralho, chega no vídeo. Tá legal? Vamos ver, rapaziada. Vamos lá, como é cheiro, né? Meio nervosa, velho. Pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Não é melhor eu pegar a imagem pela câmera ali de frente? Vai, já, já grava aí. Não, já grava aí, todo mundo grava aí. Nossa, que vai ficar massa, vai, vai. Pode, pode mesmo. freedom. Ah! Acabando! Mano do céu, mano, acaloupou em tudo, cara. Mano, boquinha, mano, eu me molhei inteiro, velho. Vai aí, filho! O selvagem é... O que aconteceu, viado? A culpa foi toda do Renan, mano. Ele falou pra pegar um bichigão e molhar o cê, mano. Eu só falei pra zoar. Os caras inventaram o bichigão. Oi, André! O que aconteceu? O Boquinho e eu estavam no oceano. No oceano! No oceano! Ai, ai! Sai, pô! As bagunça! Cuidado, tá liso aí! Tá liso! E o celular? Cadê o celular? Cadê o celular? Cadê o celular? Onde é pegado? Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Caralho! Ô, Boquinho, sabe? No mar oceânico? Rapaziada, na moral mesmo! Eu tava mergulhando! Ai! Vamos lá na piscina, mano! Ó, eu tava jogando bola de boa! Se forra, Boquinho! Que diabo! Por que você tava jogando? Uou! Por que você foi trollado também? Tu molhou? Ah, agora pula também! Não, foi louco! A água já tava gelada! Certeza que o Boquinho tava, o sonho tava mijando! É, Boquinho! Tava mijando, Boquinho? Vou mijar agora! Ah não, sai fora! Pô, na moral, mano! O Renan... Renanzinho deu a ideia de molhar o cês, né? E o coronado, ele pegou a bexiga! O coronado? Ah! Pegou a bexiga, filho? Eu... Eu... Sabe o que eu fiz? Eu posso, porque... Não! Eu fiz eu filmar pra ele e ele estourou a bexiga! Eu tô longe, eu tô longe! E eu nem fiz nada! Ai! Ah, se você pega a minha irmã, você tem que ficar de boa aí, ó! Eu pego mesmo! E ela gosta! E ela sai, mano! Vai, folgado! Não faz nada! Chegamos de pé, mano! Chegamos com tudo! Já jogamos bola, já ficamos a tarde inteira brincando! Eu tô pegando ela! Nossa senhora na cara! Mano! Você é folgado, hein! Se você gosta desse tipo de vídeo, mano, já deixe muito seu like! Deixe ideias de vídeo pra fazer assim, mano! Ou, imagina, na moral, fazer com todo mundo dormindo na cama! Molhou muito o sofá! Acordar todo mundo? Molhou muito! Se eu não pegar, o outro vai pegar! Não! Vai lá ver pra você me enxargar mesmo! Eu moio minha calça, tava sequinho! Ficou nada seco! Mano, eu me enxargo! Vai! Vai! Ah! Uhul! Ah, eu... Ah, nem tava com você! É, rapaziada! Eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano! Se você gostou, deixa muito seu like! Vem cá, mano! Eu tô colocando o sofá! Mano! Na moral, se eu fizer isso no quarto dos meninos, eles vão brigar comigo! Nossa Senhora! Que ideia! Olha, velho! Olha isso aqui! Oh, oh! Vamos ver? Oh! Agalou, foi tudo! É, rapaziada! Vídeo terminado com sucesso! Espero muito que tenham gostado! Se você gostou, deixa muito seu like! Se inscreva no canal, se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Vem com essa camisa pra você começar a ver a minha evolução! Sai fora! Lanchinho, lanchinho! Só que isso aqui não é comigo, não, irmão! Meu gol, o atatadoze só! Nunca, mano! Nunca! Nunca! Mas os tempos mudaram! Desmudaram! Vem até o chefe, velho! Vem! Ah, não quero pudim! É... Tem que ficar assim, ó! Maromba! Maromba! Trincado, né? Trincado! Vareta! Vocês vão ver, mano! Então é isso! Valeu! Bate nele, velho! Falou que chacoalha bambu todo dia! Mano, você gostou desse vídeo aleatóriozão? Deixa seu like, valeu! Falou! Tchau! Tchau!